Galera, no vídeo de hoje, uma EcoSport ano 2013, e a gente vai usar esse carro pessoal de exemplo, para a gente falar aí pessoal, de um erro muito comum que acontece aí com proprietários de automóveis, certo? Que é o que pessoal? É quando acende a luz da bateria lá no painel, quando o cliente está andando com o carro, vamos até mostrar essa luz, a gente vai falar um pouco, e eu vou deixar esse vídeo pessoal bem assim específico, para a gente falar sobre esse erro comum, que é o que? Geralmente você vai virar na chave do carro e vai observar a luz da bateria, vou tentar aproximar aqui para parar, isso, parou de piscar, essa luz aqui pessoal, é um desenho aí de uma bateria, o que acontece? O erro muito comum pessoal, é o proprietário do carro está andando com o carro, essa luz acende no painel, ele imagina pessoal que o defeito é da bateria, foi o que aconteceu com essa cliente, a luz estava acendendo com ela no painel, ela foi lá, imaginou que o defeito era a bateria, porque o desenho lá era de uma bateria, ela foi lá e colocou a bateria nova, andou poucos dias pessoal e essa bateria descarregou, foi quando ela nos procurou, e a gente alertou para ela pessoal que esse defeito, e fica aí a dica, por isso o motivo desse vídeo, pessoal defeito, acendeu aquela luz lá da bateria no painel, o defeito está nessa peça pessoal, o alternador, inclusive eu já até retirei, a posição aqui nesse carro, que fica essa peça, está bem ali, naquele local, já retirei esse alternador, já identifiquei o defeito, vamos até mostrar, temos essa tampinha, já soltei ela, tem dois parafusos que prendem, inclusive pessoal, a peça que está com defeito nesse alternador aqui, é bem simples para poder trocar, que seria aqui o regulador aí, de voltagem ou regulador de tensão, né, costuma aí o pessoal identificar com esses dois nomes, tá, temos aqui ó, simplesmente três parafusos, que prende aí esse regulador de tensão, e para poder substituir, simplesmente, é só retirar esses três parafusinhos, e nesse caso aqui, a gente já observa aí o defeito, que seria o que pessoal, as escovinhas, tá, a gente observa internamente aqui ó, acabou, tá, as escovinhas aqui parou de fazer contato, tá, com essa peça, a gente observa aqui ó, até um pouco escuro, indicando aqui que uma das escovinhas parou de tocar ali, e desta forma, essa peça parou de gerar carga para a bateria, então, isso aqui pessoal, que acontece muito, quando essa peça apresenta falha, defeito, o jeito de mostrar, acendendo a luz da bateria lá no painel, só que o proprietário sempre imagina que é a própria bateria, e não, tá, aconteceu isso, opa, aconteceu isso, muitas das vezes, na maioria das vezes, vai ser defeito pessoal, no alternador, e um detalhe que eu quero deixar bem explicado nesse vídeo pessoal, é o que, no meu caso, o defeito desse alternador, é o regulador de tensão, só que essa peça pode apresentar pessoal, outros tipos de falha, seria o que, o defeito no rotor, pode fazer a luz da bateria acender lá no painel, defeito na placa de diodo, faria acender a luz também lá no painel, um defeito pessoal, no estator, tá, um outro detalhe também, eu já peguei o alternador pessoal, com defeito no rolamento, rolamento estava tão ruim, tá, que estava fazendo aí, o alternador parar de gerar carga, e lógico, também pessoal, temos aqui alimentação, eu estou aguardando a peça, regulador de tensão novo chegar, para a gente montar nesse alternador, e eu vou colocar no local, e vou mostrar outra coisa também, tá, lógico, se faltar um positivo aqui, que vem da bateria, tá, se não tiver esse positivo no alternador, vai acender a luz da bateria também, então eu estou aguardando, eu vou voltar com o vídeo já, com a peça nova, e a gente monta o alternador, e fala mais um pouco aí, sobre essa luz da bateria, e esse erro aí, que muitos proprietários aí de automóveis cometem, peça nova já se encontra aqui na oficina, está aqui, regulador de tensão novinho, igual eu disse pessoal, agora para poder montar no local, é bem simples, ah, e outro detalhe, peguei um pedacinho de lixa pessoal, e realizei uma limpeza aqui no coletor, tá, lembra que estava escuro, realizei a limpeza, e agora sim, de fato, a gente vai lá, coloca aqui o regulador de tensão no local, temos esses três parafusos, tá, a gente vai encostar ele, utilizar uma ferramenta para poder apertar, e apertando pessoal, esses três parafusos, só para a gente mostrar aqui um detalhe, que o regulador de tensão novo, ele vem com esse chapéuzinho aqui, ó, meio para cima, tá, depois que os três parafusos estiverem apertados, a gente vem aqui, ó, e só aperta ele, para ele chegar aí no local, tá, e depois disso, a gente coloca a tampinha, dois parafusos, e a gente vai para o que é um pouquinho mais trabalhoso, que é colocar esse alternador no local, mas a gente colocando aqui, a gente volta e liga esse carro, para ver se esse alternador vai voltar a gerar carga lá para a bateria, e tudo certinho, alternador já está no local pessoal, inclusive eu já até liguei esse carro, tá, deu certinho a luz da bateria, apagou lá bonitinho no painel, mas vamos lá, só para a gente dar a partida, e finalizar aí a explicação pessoal sobre a luz da bateria no painel, vamos lá, o funcionamento dessa luz é de que forma, só para a gente finalizar, virou na chave, ó, ela tem que acender no painel, a hora que você der partida no carro, a luz pessoal, da bateria tem que apagar e permanecer apagada, desta forma, vamos lá novamente, vamos lá, pronto, dá desse jeitinho pessoal, tá, apagou aí no painel, ó, enquanto você estiver rodando com o seu carro, pessoal, essa luz tem que permanecer apagada no painel, se de repente você está andando com o seu carro, tá, a luz da bateria piscou no painel, ou então ela acendeu e ficou acesa aí no painel, pessoal, tem que procurar antes de sair trocando a bateria do carro, tá, é recomendável você procurar pessoal, o seu eletricista aí, de confiança, para ele conferir, tá, para ver se não é o alternador, tá, então acendeu a luz da bateria lá pessoal, em vez de sair trocando a bateria, procurar o seu eletricista aí de plantão, para ele conferir aí o seu alternador, para ver qual que é o problema, fala aí, então pessoal, então é isso, esse foi o vídeo, tá, espero que tenha sido aí, que eu tenha conseguido deixar aí essa mensagem, tá, porque acontece muito aqui na oficina do pessoal, quando chega aqui, ele já trocou a bateria, tá, equivocadamente, trocando aí a bateria aí, sem haver necessidade, tá, muitas vezes acendeu a luz da bateria, o porquê pessoal, muitas vezes o que acontece, acendeu a luz da bateria no painel, o cliente vai lá, tá, equivocadamente, como eu disse, vai lá, porque é um desenho da bateria, ele pensa que é a bateria, vai lá e troca a bateria, e a hora que ele troca, coloca uma bateria nova, o que vai acontecer? O carro vai ligar e vai funcionar, porém pessoal, o carro vai funcionar só enquanto houver carga na bateria, que é a hora que a bateria descarregar, o carro vai desligar, o porquê? Porque o nosso carregador aqui da bateria não está funcionando, então a função do alternador é o que? Gerar carga para a bateria, componente elétrico do carro vai consumir a carga, alternador vai carregar a bateria, pessoal, então é isso, e agora sim, é só lembrar, tá pessoal, pessoal, toda semana a gente está com vídeo e dica no canal, se quiser acompanhar, vai aí no botão de se inscreva, é só se inscrever, e toda semana a gente está de volta, vamos dar só aquela olhadinha, se está apagada ainda, e prontinho pessoal, até então, luz da bateria aí, permanece apagada no painel, pessoal, só o joinha, tá, o joinha também ajuda demais, pessoal, então é isso, e para semana a gente volta com mais vídeo e mais dicas, valeu galera, e até o próximo vídeo! Tchau!